Boa tarde galera, Lumiar, Sanna, Nova Friburgo, às direitas Vamos que vamos galera, pegar essa serrinha, primeira vez, nunca fui pra essa serra, nunca fui pra lá Nem de carro, nem de moto Estamos indo pela primeira vez Vamos lá, vamos lá O Márcio da Nijamil que tá aí na frente Conhece já a estrada Vamos na tocada dele então Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Foram 11 dias de chuva aí né galera Vamos lá 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 Amém. Amém. Amém.